Olha aqui a frente, olha aqui. Receberam a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, o seu Salvador. Eis aqui o nosso Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu estou subindo e me deixo de me orar. Mas eu tenho a palavra de ser salvo. Corpo e sangue de Cristo Jesus ressuscitado, nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Amém.